Nem sempre se sabe detalhes de um marido Mas eu vou contar a história de um menino E um dia levantou o vencedor E sua mãe lhe perguntou comigo Aonde é que você vai? E o meu então respondeu O mestre está a me chamar Uma multidão vou ajudar a lhe inventar Sua mãe disse que é impossível O que tem aí nesse sentido E como na fé o menino disse Cinco pãs e dois peixinhos Quem poderia imaginar Que o menino ia ajudar A alimentar a multidão É assim que Deus faz Usa quem Ele quer Menino homem ou mulher Eu posso imaginar Os olhos do menino a brilhar Muita alegria Muita alegria É isso que Deus que tinha fome Que grande foi um milagre Que todos puderam crer Que o concedor foi um milagre